Opa Chico, beleza? Boa noite. Oi Brilton. Eu me chamo Brilton, eu sou aqui do Ceará, tenho 24 anos. E aí? Atualmente eu tenho uma CB300F, é a minha primeira moto, apesar de não ser a primeira experiência com moto. Aqui em casa meu pai tem a XLR125 também e a gente utiliza carro. Mas já tenho alguns anos de carteira, tenho carteira desde 2018 e tenho uma experiência bacana com o trânsito, principalmente com o carro. A moto, eu estou há pouco menos de um ano de experiência. Mas queria tirar uma dúvida contigo para pegar a tua percepção sobre a minha possível próxima moto. Eu penso no começo de 2026 trocar de moto, mas para isso eu quero já juntar uma grana para ter um montante legal para comprar a moto ou à vista ou mais de 90% do valor à vista. Eu considero muito a Ninja, a linha Ninja 400, que agora está saindo de linha para dar espaço a 500. Eu me preparava ali para um valor de entrada de 35 mil reais e passei lá o resto no cartão mesmo, que seria em torno de 3 mil reais, comparando aqui os preços do Ceará de uma Ninja 400, só que hoje ela não está mais disponível a zero quilômetro e está vindo a Ninja 500 ao preço de 42 mil a versão standard, de acordo com o vendedor Kawasaki que eu venho conversando. Eu confesso que eu não curti tanto esse preço, porque apesar das melhorias, tanto estéticas quanto ali o painel TFT na versão SE, o ganho de potência e de torque para mim não justifica esse aumento de em torno de 4 mil reais na moto. Não acho que esteja também muito fora da casinha, mas eu achei caro. Eu gostava muito da Ninja pela entrega dela abaixo de 40 mil reais e atualmente é uma moto mais cara. Mas queria pegar a tua percepção sobre esse preço, se para ti faz sentido. Você que a Kawasaki está indo muito além de uma moto que deveria ser mais convidativa para o consumidor médio. Desde já te agradeço pela resposta, te admiro bastante pelo conteúdo que tu produz. Obrigado, Bruton. O motociclista que eu sou hoje, com certeza tem muita influência dos conselhos que tu passa nos teus vídeos, principalmente relacionados à segurança. Eu sou um cara que gosta muito de correr, apesar de querer um Ninja. Eu gostaria de praticar Track Day no futuro, mas eu realmente não sou muito de correr. Então, por isso até que eu não vejo tanta vantagem na Ninja 500 em relação a 400. Mas enfim, cara, desde já te agradeço pela resposta e perdão pelo áudio longo. Bruton, um beijo. Vamos lá, você está com o planejamento, pelo que eu vi, de comprar a moto em 2026. Deixa eu só confirmar essa questão do prazo. E com o trânsito, principalmente com o carro, moto, para pegar a tua percepção. Mas para isso eu quero já juntar o... Eu queria tirar uma dúvida contigo para pegar a tua percepção sobre a minha possível próxima moto. Eu penso no começo de 2026, trocar de moto. Então, no começo de 2026, então você tem aí mais de um ano para poder fazer seu plano, fazer sua reserva em dinheiro, fazer aplicação, aplicar seu dinheiro. Inclusive aqui na descrição tem dois bancos que eu confio muito, que eu tenho conta, que eu uso os cartões, que é o Nubank e o Banco Inter, que estão aqui na descrição. Tem um link de convite para vocês que quiserem fazer conta no Banco Inter e no Nubank. São os bancos... Vocês me perguntam muito qual o cartão que você usa, tio Chico. Eu uso os dois. Eu uso o Nubank e uso o cartão do Banco Inter. Eu uso mesmo para alavancar, inclusive para ganhar pontos. No Nubank eu tenho cashback em dinheiro. Eu já uso há muitos anos. E no Banco Inter tem algumas vantagens de você fazer um PIX por crédito. Então eu uso muito com alavancagem. Agora, eu tenho um planejamento financeiro redondinho, tá gente? Então não é para você usar cartão de crédito na loucura não. Mas eu recomendo para você, Brilton, fazer uma conta nesses dois bancos. Não paga nada. E você já começar a aplicar o dinheiro em uma aplicação mais simples possível. Eu não posso fazer indicação de aplicações, quais aplicações, porque não me é permitido. Legalmente eu não posso fazer indicações financeiras em relação a quais aplicações. Eu estou dando somente o caminho para você, que é o que eu faço. Existem lá aplicações muito simples, básicas, e que você vai poder colocar teu dinheiro, aplicar teu dinheiro nesse processo de um pouco mais de um ano, até você comprar a sua Ninja 500. Uma pena que você não consegue comprar no final do ano, porque no final desse ano vai ter promoção da Ninja 400. Agora, a partir de agora, setembro, último trimestre, a Kawasaki Brasil já vai começar a queimar o estoque dessas Ninja 400, que sairão de linha a partir do ano que vem. Então eles já vão queimar o estoque. Então vai ter muita promoção. E para quem vai pegar essa queima de estoque do motor 400, vale a pena. Vale muito a pena. Porque o motor 500 é baseado nesse 400. É um motor que tem mais potência, melhorou a questão do torque também, em baixas rotações, melhorou muito. Mas, cara, quem tem o motor 400, da 400, pode levar para um remapeamento e vai ter uma performance excelente. Por isso que eu estou recomendando muito, quem puder comprar agora, 0km, Ninja 400, Z400, o faça. Dentro das possibilidades. Se for o seu caso, Brilton, faz um esforço, tenta comprar a Ninja 400 agora, neste ano. E fique de olho no site da Kawasaki, que tem lá uma aba chamada promoções, e você tem que aproveitar, tá? Porque realmente vale a pena. O modelo 400. Mas se você está exatamente juntando dinheiro, planejado, que eu acho ótimo, deixa para o início de 26, tá? Eu acho ótimo isso. Mas vá na Ninja 500, sabendo que eu também não acho que o preço está bom. Mas muita coisa pode mudar. A Kawasaki pode mudar preço. Vai chegar com... Tem motos que vão competir, tá? Muitas pessoas vão deixar de comprar a Ninja 500, para comprar outras motos, mesmo que não sejam esportivas. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que vai pensar assim, pô, a Ninja 500, ela está a quarenta e tantos mil. Pô, eu boto mais um pouco, não é tão pouco assim, mas eu boto mais uma grana e levo uma Daytona 660, da Triumph. Uma Daytona 660, ela tem 95 cavalos. Tem tudo. Controle de tração, a zorra toda. É uma... Não é uma esportivona. Esportiva nata. Ela é um Sport Touring. Mas dane-se. É uma moto massa. Então, muitas pessoas que estão buscando as motos, eles preferem assim, pô, eu vou pagar quarenta e tantos mil reais, eu junto mais um pouco e levo uma Daytona 660. Então, a Kawasaki, ela vai sofrer impacto de algumas motos que serão lançadas, de algumas motos que vão entrar no mercado com mais força a partir do ano que vem. A Kawasaki vai sentir o peso disso. Então, como é uma moto lançamento, a Kawasaki, ela está botando de com força aí no consumidor. Para testar. Então, na minha opinião, esses preços, eles vão ter alteração. Eu não estou dizendo que vai ficar mais barato. Eu estou dizendo que vai ter uma competitividade. Pode ser que diminua. Pode ser que aumente. Pode ser que a Kawasaki, ela mude o curso dos preços. Faça promoções. A Kawasaki, ela é uma empresa que eu gosto muito porque ela não tem medo de fazer mudanças de rota. Desde sempre. Quem está fazendo muito bonito nisso é a própria Bajar de Brasil, que não tem moto nesse padrão. As motos são mais populares. Mas a Bajar está fazendo escola também. Junto com a Kawasaki, que sempre fez isso. Sempre mudou rotas. Tipo, ah, não está dando certo, vamos reajustar a rota. A Kawasaki fez isso. A Bajar fez isso agora com a manutenção das motos. Todas agora com seis meses. É legal. Mas a Kawasaki sempre fez isso. Sempre mudou preço. Sempre praticou. Sempre observou o mercado. Fiz assim, não, vamos mudar. Vamos mudar o curso. Eu acho isso massa da Kawasaki. Também, eu lembro que no início, quando lançou a linha 300, eles tinham também uma política de 3 mil quilômetros de intervalo das revisões. Todo mundo achou um absurdo. Eles mudaram para 6 mil um tempo depois. A Kawasaki é uma empresa que eu sempre bato palma. Comete erros, como qualquer outra. Eu acho que cometeu erro com a ZX4R. Cometeu erro de preço com essa linha 500. O preço não está bom. Não está legal. Mas eu acho que é porque eles estão pagando para ver. Ah, vamos ver se os trouxas compram. Geralmente as montadoras fazem isso, tá? Principalmente Kawasaki, que não é subsidiada. Como a Bajar. Por isso que a Bajar está praticando esses preços. Porque a Índia está botando dinheiro. Kawasaki não. Japonês não bota dinheiro no Brasil subsidiando há décadas. Décadas. Kawasaki está aqui. É uma subsidiária da Kawasaki do Japão. Mas está aqui livre, leve e solta. Ela está por conta própria. Então ela tem que faturar. Tem que lucrar. Tem que mandar a burra de dinheiro em março. Que é o fim do ano fiscal. Para o Japão. E tem que bater meta. Se não bater meta, o japonês passa a katana. Então vamos esperar a briga. O quebra-pau. Os japonês lá de katana e os outros lá de foice, da zorra que for. A gente fica observando. Então você, Brilton, você está olhando. Quem tem dinheiro é rei. Se você está com dinheiro aplicado, você é rei, cara. Na hora que você tiver condição, você compra. Observe. Veja. Você tem um ano e pouco para fazer essa compra. Se você puder comprar a Ninja 400, que vai ter desconto, compre, tá? Mas observe. Eu acho sua decisão boa. Mas também fique de olho em outras opções, tá? A Daytona 660 é uma delas. O PDR subiu 1,4 Economia está crescendo Moto nova eu tô querendo Mas será que tá valendo? Dinheiro no bolso é sempre bom Mas preço sobe e fica ruim As montadoras estão de olho Querem achar cara até o fim Economia vai subindo Consumo vai expandindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir A moto que eu tanto quero Ou vou ficar só na vontade E o preço seguir eu espero Sobe o PIB, sobe o preço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Mas o preço tá quebrando Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Tchau